Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês as minhas comprinhas de aniversário Falei muito rápido, não falei? Mas calma que eu vou falar com calma porque eu tô muito animada Então se você quer acompanhar esses vídeos de aniversário, vem comigo Música O primeiro item da minha festa que eu acho que vai ser o que vai revelar a cor, decoração, essas coisas tudo Que vocês vão matar a curiosidade de vocês São as minhas flores Olha que cor linda, gente, são lindas, né? E aqui tem três tipos de modelos diferentes de flores Mas elas são mais ou menos no mesmo tom que vai ser a minha festa E ó, são várias São seis raminhos desse Ó, os raminhos são assim Aí tem essa que é uma tonalidade diferente E elas são maravilhosas, tô apaixonada E elas vão ficar na mesa, tá? Vão ficar três assim e três assim Entendeu? Muito lindas, né? Vai ser mais ou menos nessa cor E pra acompanhá-las Eu comprei esse vaso aqui de MDF, eu acho Creio eu Porque o vaso eu posso usar também de decoração dentro de casa Eu não achei tão caro, eles foram 18 reais cada Então vai ficar assim com as flores em cima e deu certinho, fica a coisa mais linda O próximo item também para a mesa foram essas boleiras Chama de boleira, mas eu vou colocar docinho, tá? Transparente, elas são assim Ó, transparente Vem separado aqui, ó Essa aqui é mais fácil de tirar Vem separado, ó Boleira E comprei também essa minizinha aqui O próximo item também de acrílico São essas caixinhas aqui Essas caixinhas de acrílico eu comprei para colocar lembrancinha Agora vamos para os descartáveis Que eu comprei bastante coisa E fui comprando também picado em algumas lojas diferentes Mas assim, os descartáveis basicamente aumentou a quantidade Porque eu aumentei a quantidade de convidados E também convidei mais pessoas Então a festa vai ser uma festa para 70 pessoas Então depende também de quantas pessoas você vai convidar para a sua festa Depende de várias coisas Mas vou mostrar aqui para vocês Eu comprei esse copo de 300ml Ele é mais firminho, sabe? Ele é mais durinho Ó, ele é assim Esse aqui vem 20 unidades só Aí comprei dois de 20 unidades E por último esse daqui Que é do mesmo jeito, só muda a marca Da mesma consistência de 40 Então temos 80 copos Mais 80 copos pode não ser suficiente Porque as pessoas jogam o copo fora E aí compramos esse aqui também de 300ml 300, mami? 300ml Normal, sabe? Normal mesmo De festa, de boteco, de... Descartável E também tem garfinhos Esses garfinhos mais resistentes Sabe? Mais durinhos Para não quebrar com tanta facilidade Porque garfinho de festa é o ó para comer Compramos guardanapo desse gigantesco E desse pequenininho também, ó Colherzinha Pequenininha, mini, sabe? Para comer o bolo Pratinhos também para comer o bolo Pratinhos pequenos A gente comprou mais ou menos 10 E por último foram os pratos de refeição Que a gente comprou O mais fundinho que tinha De 21cm De diâmetro E ele é assim Sabe? Ele é mais altinho Para caber mais comida E também compramos forminha Forminha dourada E um rosinha claro Porque a festa vai ser mais ou menos Nesse tema Rosê, dourado, transparente Essas coisas aí Que vocês vão ver no dia Que vai fazer total sentido Agora para a mesa Dois convidados Eu comprei Essas caixinhas De papelão Acho que é papelão, né? Rosinha Aqui na frente Eu vou colar ainda Umas coisinhas Que eu vou mostrar Para vocês mais na frente Esse pacotinho Vem em 10 E esse também vem em 10 Ou seja, 20 Acabei comprando também Esse suporte para balão médio Ele é transparente, sabe? E vem com aqueles negocinhos De colocar a bexiga Então O que eu vou fazer? Vou colocar isso daqui Aqui dentro E o balão vai ficar flutuando E para cobrir a mesa Eu comprei essas toalhas De plástico, sabe? Essa toalha Como é que chama? Embalagens Mas é uma toalha de mesa De plástico Rosinha E eu acabei comprando 30 Não precisava Não precisava Precisava só de um pacote Precisava só de um pacote Que um pacote vem em 10 E aí eu comprei 30 Ou seja, tem 30 Folhinhas daqui De plástico Para colocar na mesa Vai ficar assim O pote em cima E a bola em cima Então eu acabei comprando Esse sacão de bala Que eu já abri Para experimentar Para ver se as balas São gostosas Vem bala e pirulito E tipo, balas diversas Gente, maçã verde Morango Iogurte Coco Café Menta Tem tipo bala de tudo De várias marcas diferentes E vale muito a pena Esse saco foi 15 ou 12 reais? 12 12 reais Esse saco E ele tem 1,5 kg Galera 1,5 kg Então assim Eu vou encher esse potinho Entendeu? O povo vai sair da minha festa Quase com diabetes De tanto comer bala Para complementar Essas balas E ter alguma coisa salgadinha Eu comprei esses croquíssimos Que são amendoins Sério Esse amendoim é o que eu mais gosto Eu paguei 2 e pouco Em 5 Aí comprei 15 Para enrolar os meus docinhos Eu escolhi esse aqui Esse granuladinho de bolinha rosa Porque sério A minha festa vai ser esse tom de rosa Sério Tá muito bonito Vai ser lindo Então comprei esse daqui E era o último da loja Ou seja Ele tava me esperando Né gente E comprei também Esse sacão de serenata de amor Tem um filo aqui Mães Tem 950 gramas Por isso não tem O cara da loja Disse que vem Aproximadamente Uns 45 50 bombons Espero que cheguei 50 Comprei também Cabelinho de anjo Para colocar na lembrancinha Também Que eu mostrei para vocês De exemplo Vai fazer sentido Gente Sério Acabei comprando também papel contact Porque eu vou colar A logo da minha festa Eu vou mostrar para vocês Em um outro vídeo Os personalizados Que eu mesma vou fazer Então eu comprei papel contact Vai ser super útil Comprei esse TNT metalizado Comprei um metro dele E ele é tipo Maravilhoso E foi Gente Muito em conta Foi 4,64 Um metro Do TNT dourado E agora O mais importante Porque assim Gente Na minha festa Não pode faltar bexiga Eu posso ter Meus 50 anos Que eu vou ter Eu quero bexiga Dá licença Festa sem bexiga Não é festa Entendeu? E aí o tema principal Da minha festa Vai ter muita bexiga Porque é a cor da bexiga Que vai fazer o tema Entendeu? E eu comprei Vários sacos de bola Eu gastei um dinheirão Vocês não estão entendendo Mas eu falei Vai ficar do jeito que eu quero Que foi Bola metalizada Comprei essa bola Como é que chama? Bola alumínio rosê Da Happy Day Não sei se é bom Não sei se dura Mas ela imita alumínio Parece roxa? Parece roxa Mas não é roxa É um rosê Segundo eles E acabei comprando Dois sacos Porque vem 25 unidades só Tinha que vir muito, né? Comprei um saco também Da Art Latex Dourado Que eu achei esse dourado Um pouco estragado, né? Não? Achei estranho Mas tá bom, né? É o que a gente tem Comprei um saco de bolas Rosa, rosê Esse rosinha bebê Nem precisava Porque eu já tenho Bexiga aqui em casa Mas, né? Comprei aqui E também Bexiga transparente Porque vai fazer Total sentido No meio dessas cores Maravilhosas Vocês vão ver E para diferenciar Todas as bexigas Acabei comprando Balão metalizado Só que esse não é metalizado, né? Esse é um rosêzinho Aí comprei dois Porque tava 80 centavos Tava, tipo Muito barato, né? Ó Comprei dois Pra colocar Pela festa, entendeu? A gente não sabe Onde a gente coloca A gente só compra Porque depois faz sentido E também comprei um douradinho Que eu posso colocar também As três assim, né? Ou posso colocar misturado Uma lá no norte Outra no sul E comprei essa Que parece uma folha Parece uma folha Esse é o rosê Rosê gold maravilhoso E vai ficar cheio Vai ficar redondo Tipo uma bola de futebol É porque Assim fica estranho, entendeu? Mas Sério Posso colocar também Um negocinho daqueles de mesa Eu comprei também Uma bola Que se chama Bubble Bubble Uma coisa assim O cara da loja que me falou Porque eu tô muito desantenada E aí É uma bola transparente Que você enche Porque ela é meio de siliconezinha Sabe? Ela não é de bexiga latex Como essas são Ela é meio de silicone Tá vendo? Ela enche assim E o cara falou Que ela dura pra caramba Então vamos ver se dura Tá vendo? Elas são assim E aí elas vêm com aquele biquinho de balão Aquele suporte de balão O balão delas E dentro do suporte A gente joga esse fio aqui Que é de LED É aquele balão com LED E coloca as pilhas Ou seja A gente rola o LED em toda bola E desce o LED pelo canudinho De segurar o balão Coloca as pilhas E tá aceso Então vai ficar brilhando Esses balões Não sei onde vou colocar também Não sei Mas acabei comprando dois Aqui ó Cada um saiu por 10 reais Com o LED Com o suporte Tudo E o último Mas não menos importante Que são as minhas velas Na verdade eu comprei duas velas Não queria falar pra vocês A outra Eu falei assim Mãe, toma aqui Se tu quiser fazer um bolo surpresa Tu usa essas velas aqui Entendeu? Aí eu comprei essas velas Só que aí depois eu vi Que não tava combinando com a festa Entendeu? Porque as velas eram rosa forte Não era esse rosinha Era esse rosa aqui Então assim Mãe, toma essas velas Que eu vou comprar outra E acabei comprando outra Que eu comprei a vela cometa Que é aquela vela que Sabe? Ela queima por inteiro Não queima só o pavio Queima ela por inteiro Que é essa vela fininha aqui E sim, gente Eu vou fazer 21 anos Parece? Para que eu sei que não parece Cara Mas 21 Os outros aniversários Vocês sempre me perguntavam Quanto é que você gastou Com a sua decoração? Quanto isso? Quanto aquilo? Anotei tudo Deixei todas as notinhas aqui O que eu não tinha notinha Eu anotei pra mim não esquecer E tem o valor total aqui pra vocês Bom, a minha mãe achava que era menos Mas eu já sabia que não era menos Pela quantidade de bexiga Pela quantidade de coisas Que a gente não compra A gente não compra toalha de mesa Pra convidado A gente não compra o suportezinho Pra convidado, né? Também Pra colocar na mesa A gente também não compra lembrancinha Então teve várias coisas Que foram aumentando um pouquinho Também prato descartável Teve um a mais Copo Então tem essas coisinhas a mais, né? Vão aumentando o valor E a decoração total aqui Do que eu comprei Dos itens que eu comprei Foi de Tantantantã Tantantantã 377 reais e 72 centavos Para! Não se assusta Sabe por quê? Porque são pra 70 pessoas Na verdade eu comprei coisas Até pra 100 pessoas Pra ficar bem decorado Ficar bem bonito E assim Eu gosto de coisa bonita Gente, eu gosto de ostentar na decoração Eu não economizo não Então eu queria algo bem bonito Algo que fosse bem a minha cara Então eu não Sabe? Não fui mão de vaca nesse aspecto Não foi esse o valor total Não foi tão barato Como a gente pensava Mas tem tudo O importante é que tem tudo Não tá voltando nada E eu tô feliz E é isso Vai dar tudo certo Então já sabe que você tem que economizar Um pouco na decoração Mas se você quiser fazer algo simples Como eu já mostrei nos outros vídeos Aqui do canal Porque esse daqui vai ser mais elaborado Mas as outras decorações não As outras decorações são bem mais simplesinhas Tá bom? Então se você quer algo simples Vou deixar aqui no card Todos os vídeos de comprinhas de decoração Para os meus aniversários E é isso, gente Você gostou desse vídeo? Você tá animada pro meu aniversário? Porque eu tô muito animada Dá pra perceber, né? Que eu tô até ofegante nesse vídeo Porque, gente Eu não paro de falar, gente Tô tão animada pra esse aniversário Que você não tem, eu sou Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Não se esquece também De me seguir lá nas redes sociais Que vocês vão conferir tudo em tempo real A decoração vocês vão ver em tempo real Entendeu? E também de se inscrever aqui no canal Pra nossa família crescer ainda mais Viu? Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!